E aí galera, a rampa, ó, parou, coloca no neutro, vamos ver se ela vai sair batendo o pé no chão, que ela tá meio insegura na rampa ainda, vê como é que ela parou forte, um pouco insegura. Vamos ver se ela vai sair batendo o pé, às vezes ela tá colocando o pé direito no chão e às vezes tá saindo, afastando o pé ali, ó, bateu o pé, falta eliminatória, tá vendo? Isso aí retrova o aluno. Galera, vamos começar aqui, a aluna tá ali aguardando, olha aqui, ó, duas motos aqui, não pode sair a terceira moto, essa aqui foi arrancar e deixou morrer, tá vendo? Esse aqui, ó, onde que ficou? No meio do caminho, ó, pra ele arrancar e agora parar de novo, vai ficar ruim, porque ela lá continua aguardando. Saiu, vamos ver se vai subir o pé certinho ali, ó, subiu, tô desequilibrado lá, foi o pé no chão, o pé direito ali, ó. Falta eliminatória. Agora ela passou lá na frente, acho que vai iniciar, ó. Iniciou, desligou a seta, olha o cruzamento. Olha pra lá. Parou, opa, mesma coisa, ó, eliminatória. Parou com a direção muito torta, não deu tempo de alinhar, por isso que ela pôs o pé direito no chão. Freio forte. Deu pra trás. Essa foto acontece demais aqui, galera. A outra moto ali, ó, passou que ela vai sair. Arrancou, beleza. Abri na curva, beleza. Abriu a curva, vem. Tenta ganhar um pouquinho mais de velocidade ali. Olha lá, acelerou, bacana. Foi ótimo, o equilíbrio dela ficou ótimo. Olhou o cruzamento sem provocar movimento irregular. Virou. Passou, passou da esquina, vira. Alinha a direção um pouquinho pra você virar de novo aqui, ó. Olha pro final, caiu retinho. O segredo aqui é olhar pro final, tá reto. Olha lá, deu o sinal pra parar, voltou a seta, ó. Deu o sinal ali, já liga a seta. Agora eu vou acerto certinho, ó, pra trás. Deixar de ligar a seta é uma falta grave. Três pontos. Se fosse o exame, eu já tinha perdido o exame. Porque acometeu duas faltas graves, né? Ficou o pé direito no chão. E agora a seta. Duas faltas graves é seis pontos. Só pode perder três. Levanta a mão. Primeira. A seta pra esquerda. Olha pra trás. Acelera forte. Acelera mais. Tá faltando acelerar, ó. Acelera mais. Mais. Aí, ó. Saiu bem, ó. Agora saiu bem. Não bateu o pé no chão. Ali tem que acelerar. Acelera. Acelerou bem, ó. O equilíbrio tá bom. Tem que acelerar um pouquinho antes. Tá esperando a moto alinhar toda pra acelerar e não precisa. Passou o joelho, vira. Passou o joelho, vira. Passou o joelho, vira. Passou o joelho, vira. Tá perdendo espaço. Tá vendo? Tá passando muito perto do cone e perdendo espaço na hora de virar no meio ali, ó. Aí tá virando muito em cima do cone. Então, o que tem que fazer? Abrir pra cá. Depois abrir pra lá, ó. Ela tá passando muito perto aqui e abrindo só um lado, ó. Aí o outro passa perto e vai ficando só apertado. Vai fazer a reta final que é a prancha, ó. Alinhou, acelera, ó. Acelerou no tempo certinho, ó. Olha como é que ela foi bem, ó. Parou. Bora ligar certo pra direita, olha pra trás. A prancha dela foi excelente. Acelerou no tempo certinho. É isso, galera. Passa a passo pra você realizar o seu sonho. Faça como centenas de alunos que já participou do curso CNH na mão e hoje seu sonho está realizado. Quer realizar seu sonho? Clique aqui e vem comigo. Començo. 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 Hum. False. Hum. Obrigado.